Estes elegantes e graciosos cavalos são exemplares da Akalteke, uma das mais antigas e raras espécies equestras. Hoje em dia existem apenas 8 mil cavalos Akalteke no mundo. Um milhar deles vive aqui, neste complexo em Ashkabat, a capital do Turquemenistão. Considerado o país natal destes cavalos, o Turquemenistão viu a população Akalteke reduzir-se, depois de os melhores exemplares terem sido levados na era soviética para a Rússia. Agora o país está a tentar aumentar a respectiva população. Existem cerca de 40 granhões nesta parte do complexo. Durante este ano já registámos perto de 200 novos potros. O preço de base de um Akalteke é de cerca de 90 mil euros. O preço recorde jamais pago por um foi de 1 milhão e 750 mil euros. Naturais do deserto de Karakum, estes cavalos desenvolveram-se com climas extremos, tornaram-se resistentes e são bons para competições. O temperamento do Akalteke é que nem sempre é o melhor. Quando este cavalo é montado, ele é realmente bom e fácil de levar. É muito bom trabalhar com ele, mas quando se desmonta o cavalo torna-se incontrolável. Estamos em época de treinos. Em setembro, 5 cavalos deste complexo vão competir nos Jogos Asiáticos de Arena Coberta de Ashkabat. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri